Muito importante mesmo, tirar o cinto mesmo, até porque esse pessoal vai ter assistido, aí é... Tem só uma observação, tem certo, já tá muito cheio, né? A gente estreitaram o campo, fica aquela bromenação assim, não é? Volta pra jogar espaço ali mesmo, no espaço, que como é desse mês? Tem mais de nós, gente, pesado. Tem mais de três zagueiras aí, valeu? Três zagueiras. Esse bicho que não tem mais. Como é que para? Boa, Lúcia! Para não. Não tem limite de falta, viu? Tá bom, tá bom, tá bom! Não tem limite de falta, sem reclamação! O cara pode dar sempre uma empurradazinha ali, qualquer coisa, né? Exato, se espalha! Desenvolvendo. Desenvolvendo! 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 Boa, Raimundo! Ganhou! Boa Boa É o pé de pau, rapaz É o ó de árvore, né Cadê o outro lá, ei? Vai um lá, vai um lá Vai, Zé Ei, Zé Tá mesmo lá, Doni, e aí? Esse lá, velho, ó, lá, ó Esse é o... Um, Niet, dá o combate de um lado, tu vai para o outro Sobe, Zé Sobe, Zé Ei, Niet, puxa ele lá para cima, puxa Puxa mais Vai perto do Niet, vai perto do Niet mais não, Zé Puxa para lá, ó, puxa para lá, Zé No gol, Pedro Bate cruzado Boa Tá bom, tá bom, Zé Valeu, valeu, valeu Valeu, Lucas O que é do Luquinha? Tu é, Eric? Boa Já abre, Lucas Olha o Eric, olha o Eric Boa Vai lá e sai Vem aqui, sai Boa, Eric Tá sozinho, Luquinha, calma, paciência Rasga, Eric Show Calma, 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 paciência, calma Tem limite de falta não, viu, seu amigo? Calma, isso, Jairus Trava, hein? Cadê? Boa 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 Sobe, Zé, sobe, Zé As corta, Raimundo Valeu Show E as instituições restou a festa ali, do outro meio de pênalti Tem que ficar se ferver, tá aqui, já Aqui, ao lado Foi boa, Zé Foi boa, demais Boa, Lier O tempo todo, viu? Aí, um segundo Foi boa, Zé Vai Oi O Zé Cunha é diferente O Zé Cunha é diferente O Zé Cunha é outro cara Outro cara Outro, outro, Jô Olha, se eu não digo que o Zé não veio Pode deixar fora Pode deixar O Zé fora também Perde dois, né? É, Zé Perde dois, sem ele Ladrão Calma, sem falta Traz, Zé Boa Pegou, dois juntos Ajuda Ajuda, ajuda, Zé E Zé, não é boa, tu vem Aqui, Zé, aqui, Zé As costas, Raimundo Boa, Lier Valeu Valeu Foi boa, foi boa Foi boa, Lier Foi boa, Lier Foi boa, Lier Foi boa Eita Foi boa, foi boa Foi boa, foi boa, volta Tá bom, Eric O Giovanni cansa já já também Calma, calma, calma Aí esquentou Aí tá É doido Fica nele, Luque Fica nele Boa, Pedro Boa, Pedro Ótimo, tomara que ele é só um zagueiro, vai dar certo Vai, Javani Vai, Javani Vai, Javani Bora, bora, vai pro jogo, vai pro jogo É, pessoal, não desliga Fazer, Nier, fazer Corre Boa Nier Não, foi no Vandinho, foi no Ramon, não Oi? Vai descendo, Ramon, vai descendo, vai descendo Ei Vai, Javani Vai, Javani Bora, vai, Javani Vai, Javani Vai, Javani Ei Ei Bora, vamos lá, vamos lá, pai Por favor, vamos lá, Lier Ei, ei Ei Daqui, daqui, daqui Ei 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 Ei, professor, você botou a fita na boca, professor Ei Vem, vem, vem Vem, vem Ô, Ronde aí, vem pra cá É, vai precisar que é jogador Que pique lá de cá, ó Foi boa, Pedro Tá vendo que é, vai dar a mão Foi boa, Pedro, rapaz É, tá bom É Jogou bem, hein, cara Jogou bem Rapaz, esquenta demais, hein, isso aqui Não aguenta não, isso As costas Desce, Flávio, desce, Flávio Tá mesmo, Zé Tá sozinho Vai, Flávio, sobe Vai, Joguane, vai, Joguane Vai, Joguane Vai, Joguane, vai, Joguane Lugou, Joguane, lugou Valeu, Joguane Segura o pau, Joguane Segura o pau, Joguane Foi boa, foi boa Volta, volta Boa, rasga, Raimundo Boa Desce, Raimundo, desce Certinho, Raimundo Certinho Pede, Guilherme, pede, Guilherme Virou todo Bora, Flávio, bora Mata o jogo, Flávio Falta sem gravidade, nada Faz só, para a jogada É com a mão Só falou que era com a mão, professor É, professor, a lateral é com a mão É, professor, só falou que era com a mão Fazende Rapaz, não é pinto, não Pelo amor É, Guilherme, tá acabando Vai, 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 vai Boa, Raimundo Bora, canta, canta Vamos Eita, cadê o Desce, Flávio, desce, Flávio Desce, Guilherme Passa, Giovanni, passa, Giovanni Tem que tirar os caras daí Eita, segura a mão Eita, segura a mão Eita, segura a mão Eita, ladrão Tira Bora bicar essa bola aí Passa, passa, Rony Passa, Giovanni Não existe não, Giovanni Não existe não, Giovanni Passa aqui, Giovanni Aqui, Giovanni Aponta aqui, Giovanni Vai, 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 vai Vai, Andres Na frente dele, Andres Isso, Eric Bora, Andres Chega, chega Boa Meu Deus do céu Não sai de frais falta não Rapaz, Fran Que diabos de juiz é esse? Deixa o nosso cara mesmo Vai apitar no vício mesmo Não, não pide para ser o capitão do lado do outro M12, M12, vem matar esse dinheiro aí depois, vem apitar aí. Repetir o que é juiz? 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 Boa, aqui tá no voo Boa, galera Eita, é Então, brincadeira Tô aguentando aqui, viu Tá, solta essa porra Tá, solta essa porra Tá, solta essa porra Tá, solta essa porra Tô lembrando que a função colete Que pente já tá aberta Tá, tá assim, ó E lembrando que O ator especial da Apertura do torneio aqui é do Pazá 13 do meu amigo França E do meu amigo Chiquinho Vira Come dois pontos Tá errado hoje não, gente Não, vocês não Olha aí, olha aí Pede a bola Corte, antes Corte O que deve ser uma Corte Não foi essa Corte Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não 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 Eu pedi isso, Pedro Vai, vai, Pedro Vai, vai, Pedro Ok Olha lá, olha lá Ei Ei Ei, juiz Ô, o cara derrubou o goleiro Aí, tudo não Não, não Não, não Não, não É jogador Tu não pode falar, não É um golfinhão Aí, amor Vai falar, amor Vai falar, amor Vai passar ali Boa Boa Vai, vai, bola Vai, bola Ô, Pedro Volta, Lucas Volta Bom, galera Calma, calma Jair No pivô Não pivô Ih, já se acerte, ó Oiê Oiê Boa Boa Beberam o quê? Calma, Jair Calma, Jair Valeu, Luquinha Valeu Boa Boa, Guilherme Boa, Guilherme Boa Volta 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 Boa Boa, Guilherme Boa, Guilherme Que vai, que vai, que vai Vai, vai, vai Boa 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 Um da bola É Olha aí, ó Vai, coxa Vai Oê Oê Aplausos o o o o o o o o o a a o Calma, ele tá de costa Vamos, vai, rata, rata Porque aí vem pra dar fé É pra cartão, professor Boa, boa, valeu, legal Boa, boa, valeu, valeu Boa, boa, vai Vamos aí, ó, aí, ó Eita Eita, tá empurrando Eita, tá empurrando Eita, tá empurrando Aumentou mais dois minutos Eita, tá empurrando Vai, vai Boa, tá empurrando Boa, Tati Eita, básica, vamos Duro, duro, duro Boa Vai, vem aqui, ó, jogando pêxude O que é que ela jogou bem, que foi pelo Rui e nós estava peinado. Rapaz, ele não ia, não. Ele estava tirando, ele estava até o porto do rei. Olha, olha! 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 Olha que車! Olha que車! A linha está aqui, está bem! Boa! E aí! Boa! 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 Duro! Boa! Boa! e o parceiro é no meio Vira, vira Guilherme! Vira Guilherme! Vira Guilherme! Vira Guilherme! Rápido aí! Não consigo marcar não! Caralho! Vem Guilherme! Aguarda que eu tenho o pião! Vira Guilherme! Engasgou o apito! Vira Guilherme! Fecha Zé! Valeu! Segura, segura, segura! Tá com a rua! Teve um gol pra votar o cara! Segura aí, tá terminando hein! Pode errar não, caralho! Amarelo bola, amarelo bola! Tem no, tem no, tem no! Tem no, tem no! Tem no, tem no! Vamos aqui! Tchau! Tem no forte acima! Valeu! Valeu, Tchau! Valeu, Valeu! . Tchau,з filha! Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Acabou 29 29 já Está 29 Está 29 Acabou 29 Acabou 29 já Vem Zé, vem Zé A pita rapaz Valeu, valeu